Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou ensinar a fazer um peixe branco no forno. É bem gostoso, tá? Nós vamos precisar de pimenta do reino a gosto, um limão, pode ser o siciliano ou normal, tomilho, pode ser o seco, né? Ou aquele natural. Sal a gosto, mais ou menos duas batatas, né? Cortadas em fatias. Vai depender do tamanho do seu refratário, tá? Daí você corta mais ou menos a quantidade para poder forrar embaixo. Tomate cerejinha, mais ou menos 150 gramas e azeitona preta. Se não tiver, pode ser o verde também. Bom, aí o peixe, você pode escolher qualquer peixe branco. Pode ser tilápia, mas o que eu estou usando hoje é pescada, né? Mas pode ser o pangásios, qualquer peixe branco que você... Do seu gosto, né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto